Fala, galera! Estamos aqui para gravar mais um bloco do nosso curso de contabilidade. Vamos embora, vamos para a tela. Bom, beleza. O que a gente já falou aqui para vocês? A gente falou que existem dois tipos de tributos. E tributo é uma explicação, é uma designação mais genérica, é um conceito mais genérico, enquanto que imposto, taxas, contribuições de molheria, contribuições sociais, empréstimos compulsórios, são tipos de tributos, beleza? Então, quando você está falando, por exemplo, do INSS que você paga, isso não é um imposto, isso é um tributo. Imposto é apenas uma espécie do gênero tributo, tá? E os tributos, eles podem ser basicamente de duas naturezas. Os tributos, eles podem ser tributos sobre a venda, como eu já disse a vocês, ICMS, Piscofins, ISS, IPI, e podem ser tributos sobre o lucro, como, por exemplo, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Agora, olha o que aconteceu aqui no nosso lançamento. Reconhecimento da provisão para imposto de renda no valor de R$ 5.000,00, beleza? O que você precisa saber, portanto? Uma vez que você apurou o seu Imposto de Renda, esse Imposto de Renda, ele é lançado na demonstração do resultado do exercício como uma despesa, beleza? O Imposto de Renda, isso aqui muito dificilmente vai cair na sua prova por ser um nível mais aprofundado, mas o Imposto de Renda, ele pode ser apurado tanto pelo lucro real, beleza? O lucro real é para contribuintes que são grandes, né? Que tem faturamento maior do que R$ 78 milhões. Você pode apurar o Imposto de Renda pelo chamado lucro presumido, isso aqui para a pessoa jurídica, né, galera? Isso aqui a gente não está falando para a pessoa física. E você pode ter também o lucro que é chamado lucro arbitrado. O lucro arbitrado é quando os auditores lá da Receita Federal, eles apuram e estipulam a base de cálculo, tá bom? E aí, o que você precisa saber, portanto? Quando você reconhecer o Imposto de Renda, que é um tributo sobre o lucro, você vai fazer um lançamento que é o seguinte, você vai abrir aqui um razonete chamado despesa com Imposto de Renda e vai abrir aqui Imposto de Renda a pagar, tá? Aí você vai lançar R$ 5.000 aqui, despesa, R$ 5.000 aqui, passivo, beleza? Só isso que você precisa saber para a sua prova. Não precisa entrar nesse detalhe de ah, como que eu vou apurar, o que é adição, exclusão, compensação do lucro real, porque isso não vai cair na sua prova. Praticamente impossível, tá bom? Então, vamos seguir então a nossa vida. Próximo lançamento são as ações em tesouraria. Ação em tesouraria, que é um conceito bastante interessante. Portanto, o que são, Gabriel, as ações em tesouraria? Olha, a ação é um pedaço do capital social. Em tesouraria significa que essas ações, elas estão retidas ali na empresa. São ações que a companhia compra dela mesma. No Brasil, existem duas finalidades, basicamente, pelas quais a companhia pode comprar ações em tesouraria. Ações em tesouraria, por exemplo, essas empresas grandes, elas têm bilhões de ações em tesouraria, ou milhões. Geralmente são muitos milhões, ou alguns bilhões de ações em circulação. O que acontece? O lucro da companhia é como se fosse uma pizza. E essa pizza, cada pessoa que tem uma ação, tem um direito a uma fatia. Então, quanto mais ações você tem, maior a sua fatia. Essas ações são as ações que estão em circulação. Só que as ações em tesouraria, elas, basicamente, são compradas por duas finalidades. Uma, para diminuir o número de ações em circulação. E quando você faz isso, você está aumentando o pedaço da pizza que fica para cada um. Então, por exemplo, se a gente tem uma pizza para dividir eu e você, mas eu excluo você da jogada, porque eu sou lá, tenho olho de gente gorda. E aí, eu excluo você da pizza para comer sozinha essa pizza, então isso significa que vai sobrar mais pizza para mim. Portanto, as ações em tesouraria, elas funcionam assim. Quando você retira as ações em tesouraria, você retira essas ações de circulação, você está diminuindo o número de ações que estão em posse das pessoas e o lucro é o mesmo. Então, significa que o lucro de cada uma dessas pessoas, de cada um desses acionistas, vai ser maior. O outro caso pelo qual você pode comprar ações em tesouraria é para remunerar os executivos da empresa. Isso serve para quê? Para você alinhar os interesses dos executivos, da diretoria, do conselho de administração, ao interesse das empresas. Muitas empresas fazem isso justamente por quê? Porque quando os seus diretores, os seus conselheiros, eles têm ações da companhia, eles têm alguns milhões de ações, por exemplo, eles têm interesse, obviamente, em ver essas ações subirem. Então, eles vão se esforçar ao máximo para a companhia crescer e o seu patrimônio pessoal também crescer nisso como forma de remuneração. Existe um pronunciamento que trata sobre isso, que é o chamado CPC 10, pagamento baseado em ações. Tá bom? Então, no Brasil, qual que vem a ser mais corriqueiro? Como no Brasil os dividendos não são tributados, geralmente a companhia recompra mais ações para remunerar os seus diretores do que para remunerar os seus acionistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os dividendos são todos tributados em 30%. Então, é muito comum você ver empresas lá que não distribuem dividendo, porque quando você distribui o dividendo, você vai pagar 30% de imposto, mas elas recompram as ações, aumentando o lucro de cada sócio nessa empresa. E o que remunera o sócio, no final das contas, não é o dividendo, mas é sim o lucro que você obtém lá na demonstração do resultado do exercício. Você tem empresas como, por exemplo, a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, ela tem duas classes de ações. Se você colocar aí no Google, BRK.A, que é a classe A da ação da Berkshire, essa ação saiu lá de não sei quantos dólares, de muito poucos, para hoje, acho que 240, a última vez que eu tinha visto, estava 240 mil dólares cada ação. E ela nunca pagou dividendos, só que como ela vai retendo os lucros, retendo o lucro, retendo o lucro, ela foi crescendo de forma exponencial, isso durante muitos anos. Então, quem comprou lá a mil dólares, a menos de mil dólares, aquela época lá, 40 anos atrás, hoje, vê cada ação valer 240 mil dólares, sem nunca ter pago o dividendo. Então, a gente tem uma ilusão de que o que paga, o que remunera o acionista é o dividendo, mas não é. É o lucro que a companhia tem. Beleza? Então, só para situar vocês acerca das ações em tesouraria. Para a sua prova, o que você precisa saber? Você precisa saber que as ações em tesouraria elas são contas retificadoras do patrimônio líquido. Beleza? Conta retificadora do patrimônio líquido. Quando você compra a ação em tesouraria, vai acontecer da seguinte forma. Então, você vai lá no mercado e vai comprar essas ações. Então, vai sair dinheiro do caixa da empresa e você vai abrir aqui a conta ações em tesouraria, que é a retificadora do PL. Então, se você está comprando essas ações no mercado, você está tirando dinheiro do caixa ou entrando com dinheiro no caixa? Você está comprando. Então, está saindo dinheiro do caixa. 5 mil. Em compensação, as contas retificadoras do PL, elas aumentam a crédito ou a débito? Elas aumentam a débito, 5 mil. Então, vamos supor que o seu capital social é aqui no valor de 100 mil e aí você vai ter uma conta aqui chamada ações em tesouraria. Vai ficar reduzindo. Você vai ter um valor, por exemplo, de capital social, então, de 95 mil. As ações em tesouraria, você tem que anotar também que elas não dão direito a dividendos. Então, a ação em tesouraria não recebe dividendos. Tá bom? Só isso que você precisa saber por enquanto? Só. Olha só. Vamos ver, então, algumas questões. Ações em tesouraria que representam as ações de uma companhia adquiridas pela própria sociedade devem ser registradas no patrimônio líquido. em conta devedora reduzindo-se, assim, o valor do capital. Ora, exatamente o que nós explicamos aqui pra vocês. Tá bom? Item correto. Questão aí do CESP do ano de 2020. Tá bom? Então, item correto. Ações em tesouraria são as ações que a companhia compra dela mesma. São registradas no patrimônio líquido. Ok. Em conta devedora. Por quê? Porque são contas retificadoras reduzindo, assim, o valor do capital social. Perfeito. Vamos lá. Questão 24. Nem todo desembolso ou redução do ativo, ainda que provoque uma redução do patrimônio líquido, será classificado como uma despesa. Então, beleza. Nem todo desembolso ou redução do ativo, ainda que provoque uma redução do patrimônio líquido, será classificado como uma despesa. Correto. Aqui nós temos o caso das ações em tesouraria. Quando você está comprando ação em tesouraria, o que está acontecendo? Ora, você está reduzindo o seu ativo porque está saindo dinheiro do caixa, e você está reduzindo o seu PL porque ação em tesouraria é uma retificadora do PL. Portanto, o seu PL, ele reduz. Isso não é uma despesa, isso é um lançamento de uma conta lá no patrimônio líquido. Portanto, item também correto. Tá bom? Vamos lá. Próxima. A contabilização de aquisição de ações da própria empresa reduz o valor do disponível e também do patrimônio líquido. O oposto ocorre quando os sócios resolvem aumentar o capital da empresa em dinheiro. Então, vamos lá. Primeira parte. A contabilização de ações da empresa reduz o disponível. Disponibilidades é caixa, bancos e assim por diante. E também o patrimônio líquido? Correto. Beleza? É o que nós falamos. O oposto ocorre quando os sócios resolvem aumentar o capital em dinheiro. Também está correto. É o que nós afirmamos aqui para vocês. Tá bom? Correto também. Quando você aumenta, você aumenta o capital em dinheiro, aumenta o caixa, aumenta o patrimônio líquido. Beleza? Portanto, item correto. Vejam que isso aqui é o que você precisa levar para a sua prova. O conceito de ações de tesouraria, o lançamento, como que ela fica lá no patrimônio líquido. Reduzindo o total do PL. reconhecimento da despesa de salário. Agora a gente vai falar um pouco sobre a despesa de salários. O que você precisa saber desse assunto? Na contabilidade, a gente utiliza o regime de caixa ou regime de competência? Na contabilidade, a gente se utiliza do regime de competência. Então, as receitas e despesas são reconhecidas quando são pagas ou recebidas ou quando são encorridas. Quando são encorridas. Beleza? E o que você precisa saber? Então, olha lá o exemplo. A empresa efetuou o cálculo dos salários do funcionário do mês conforme o regime de competência no valor de R$7.000. O pagamento será feito somente no dia 15 do mês subsequente. Então, vamos lá. Vamos fazer uma linha do tempo aqui rapidamente para explicar esse assunto. Olha só. Vamos supor que nós estejamos aqui no mês de julho. Beleza? E aí você, o seu funcionário trabalhou aqui no mês de julho. Só que você vai fazer o desembolso desse salário somente no mês de agosto. A sua despesa de salário ocorre em julho e agosto? Ela vai ocorrer em julho? Ela vai ocorrer em julho? Por que ela vai ocorrer em julho? Porque a gente está utilizando o regime de competência. Você tem que olhar para quando ocorre a despesa, que é quando esse funcionário vai trabalhar. Tá bom? Então, aqui o que aconteceu? Vejam, você vai lançar aqui em julho. Você vai lançar despesa de salário e salário a pagar. Aí você vai fazer aqui, despesa de salário 7 mil, salário a pagar no passivo 7 mil. Beleza? Por que que você não vai lançar direto no caixa? Porque o pagamento não foi feito aí nessa data. O pagamento vai ser feito somente no mês subsequente. Aí no mês subsequente, quando você fizer o pagamento, o que que você vai fazer? Você vai abrir aqui a conta caixa, vai tirar dinheiro do caixa que é ativo e vai zerar aqui a sua obrigação de salário a pagar. Tá bom? Então, ok. O que que você precisa entender? Esse aqui é o lançamento caso você reconheça a despesa e o pagamento seja posterior. Beleza? Agora, existe uma outra situação em que você pode reconhecer a despesa com o pagamento no ato. Então, você pode pagar no mesmo mês. Nesse caso, você vai abrir aqui despesa de salário e aí já vai tirar direto do caixa porque você já reconheceu a despesa, ele trabalhou e já recebeu. Aí você vai lançar, portanto, aqui despesa de salário 7 mil e caixa 7 mil. Beleza? O que é importante você entender é que a despesa de salário ela vai ocorrer aqui independentemente de você pagar no ato ou você pagar posteriormente. É isso que você precisa saber. Se você pagou no ato sai do caixa, se você pagou posteriormente vai sair de salários a pagar. E vamos ver questões aí pra gente ver como é que isso cai em prova. Olha só. O pagamento de uma despesa de salário em dinheiro exige a redução do saldo da conta em caixa o que se dá por meio de lançamento a débito dessa conta. Galera, isso tá certo ou tá errado? Quando você reduz o saldo da conta caixa isso é feito a débito ou a crédito? A redução do saldo da conta caixa é feito a crédito. Por isso esse item ele tá errado. Olha o exemplo que nós demos aqui. Você reconheceu uma despesa de salário com pagamento no ato. Então você creditou a conta caixa aqui embaixo 7 mil e não debitou. Questão 27. Vamos lá. O item apresenta um fato contábil seguido de uma proposta de lançamento contábil desse fato. Devendo ser julgado certo se o lançamento estiver adequado ou errado em caso contrário. Pagamento de juros devidos. Então veja, você tá pagando juros. débito em despesa financeira de juros crédito juros a transcorrer. Isso tá certo ou tá errado? Tá errado. A gente tá falando do exemplo de despesa de salário mas eu trouxe essa questão justamente pra você entender que a sistemática é a mesma. A sistemática aqui é a mesma. Quando você tá pagando a despesa de juros você vai lançar débito despesa financeira ou despesa de juros e crédito caixa ou bancos. Então você não vai lançar aqui em juros a transcorrer. Tá bom? Esse dinheiro ele vai sair da sua empresa. Portanto item errado. Item errado. questão 28 Vamos lá. Uma floricultura recebeu uma fatura da companhia de águas referente ao consumo no mês de dezembro de 2009 com vencimento para os primeiros dias de 2010. Nessa situação a fatura recebida deve ser contabilizada com uma partida dobrada cujo débito deve ser feito em uma conta de despesa e o crédito em uma conta do passivo circulante no exercício de 2010. Aí aqui você vai pensar o seguinte você vai falar ó contabilidade é regime de competência ou de caixa regime de competência e aí você tem que olhar para quando para quando a despesa ocorre ou para quando há o pagamento ou recebimento para quando a despesa ocorre. Então você teve uma fatura de água o consumo é de quando? O consumo ocorreu em dezembro de 2009. Então a sua despesa ela é de 2009 ou é de 2010 quando você vai vencer e você vai pagar? A despesa ela é de 2009. Então em 2009 você vai lançar débito despesa de água crédito contas a pagar ou conta de água a pagar qualquer coisa nesse sentido. Mas não é no exercício de 2009 porque pelo regime de competência isso vai ocorrer no regime não é no regime de 2010 é no exercício de 2009. Beleza? Vamos embora. Próxima questão. A gente estava falando do exemplo de salários mas a sistemática é a mesma. A sistemática é a mesma. Considere que em determinada empresa o pagamento de salário do mês de dezembro de 2008 foi feito por meio de transferência bancária em 5 de 1 de 2009. Sabendo que a empresa observa o regime de competência este fato administrativo ocasionou a seguinte movimentação de contas no exercício de 2019. Beleza? 2009, tá? Então olha só o que aconteceu. Aqui nós já explicamos para vocês. O salário é em 2008 ou 2009. A despesa de salário ela ocorreu em dezembro de 2008. Portanto em dezembro de 2008 você vai chegar aqui e vai lançar despesa de salário e como você não pagou em 2008 você só vai pagar em 2009 você vai lançar aqui salários a pagar no passivo. Beleza? Então a sua despesa de salário aqui vai ser vamos colocar mil aqui salário a pagar mil aí em 5 de 1 de 2009 você pagou e é esse lançamento que a questão está pedindo esse lançamento aqui do pagamento portanto quando você pagou em 2009 que é no exercício de 2009 você vai lançar aqui bancos vai diminuir o valor do seu banco e você vai quitar aqui esse salário a pagar debitando esse valor portanto vai ficar débito salários a pagar crédito bancos que é uma conta do ativo então aqui salários a pagar a bancos gabarito letra C lembrando que aqui o A essa preposição A indica a conta o que? creditada tranquilo? Então o nosso aluno não pode errar isso na prova hein galera questão tranquila vamos embora questão 30 questão que diz o seguinte o registro do pagamento de despesa de salário apropriado no período anterior proporcionará decréscimo no passivo e redução no patrimônio líquido então vamos ver o que ele está pedindo aqui o pagamento quando você teve o salário que foi apropriado apropriado significa que você reconheceu a receita quando você reconheceu essa receita no período anterior o que vai acontecer lá no período anterior você vai lançar assim novamente só para a gente reprisar estão vendo que isso cai despesa de salário salário a pagar mil e aqui mil agora o que a questão está pedindo o registro do pagamento que vai ocorrer posteriormente então posteriormente você vai lançar aqui caixa diminuindo o caixa e vai eliminar aqui a sua obrigação portanto o que acontece você tinha um passivo de mil esse passivo ele diminuiu porque você zerou aqui a sua obrigação então vai proporcionar um decréscimo no passivo sim só que o pagamento ele reduz o PL não no pagamento você reduz o seu ativo porque você está tirando dinheiro do caixa e você reduz o seu passivo porque você está quitando a sua obrigação a redução do PL ela ocorre nesse momento aqui da apropriação da despesa por quê? porque nesse momento aqui da apropriação da despesa as despesas elas reduzem o patrimônio líquido porque posteriormente você vai encerrar na sua demonstração do resultado apurar o lucro ou prejuízo e transfere isso para o patrimônio líquido beleza? então é isso aí que você precisa saber questão item portanto errado questão 31 a apropriação de despesa de salários ao final do mês proporciona um acréscimo ao saldo do passivo circulante e um decréscimo ao resultado do exercício beleza olha só então você reconheceu despesa isso aqui vai acontecer o quê? se você está reconhecendo despesa isso diminui o resultado do exercício não é mesmo? isso diminui diminui o seu lucro e se você está lançando o salário a pagar isso aqui está aumentando o seu passivo então acresceu o passivo e decresceu o resultado no momento do pagamento dos salários deverá ocorrer um débito no passivo circulante é isso mesmo? isso mesmo aqui mil um débito no passivo circulante e um crédito no disponível é isso mesmo? isso mesmo olha aqui o caixa sendo acreditado porque diminuiu para você pagar o seu salário portanto item correto beleza? item correto e vamos embora então vamos aí para mais um lançamento adiantamento de salários vamos supor que você adiantou salário para o seu empregado no valor de 5 mil reais o que vai acontecer? aqui é uma lógica que nós já explicamos para vocês se você adiantou o salário mas o funcionário ainda não trabalhou o que você tem junto a esse funcionário? você tem um direito você tem um direito direito a que? direito a que ele trabalhe porque você já efetuou esse pagamento então o mínimo que você espera é que ele trabalhe não é mesmo? vamos lá então o que vai acontecer aqui? você adiantou o salário no valor de 5 mil você vai fazer o seguinte você vai abrir aqui a conta adiantamento de salários que é uma conta em geral do ativo circulante que é um direito que você tem porque você pagou mas o funcionário ainda não trabalhou você vai abrir aqui a conta caixa ou bancos que é onde está saindo o dinheiro você adiantou 5 mil portanto você vai ter um direito de 5 mil e vai sair 5 mil do seu caixa aí quando esse funcionário trabalhar lá depois que ele trabalhou vamos supor que você adiantou em janeiro ele tem que trabalhar em fevereiro quando esse funcionário trabalhar você vai abrir aqui a conta despesa de salários porque lembre que as despesas elas são reconhecidas quando ocorre o fato quando ele trabalha efetivamente aí o que acontece quando ele trabalhar você vai ter a despesa de salário 5 mil só que o seu direito ele vai continuar existindo ou o funcionário já fez com a parte dele o funcionário já fez com a parte dele então você vai zerar aqui beleza você vai zerar aqui é assim que funciona tá é assim que funciona vamos ver questões a gente está acabando já os nossos lançamentos tá essa aula eu sei que é uma aula mais extensa mas essa parte básica a gente já está acabando falta pouco para que vocês possam nivelar essa aula é uma aula mais de nivelamento se você não entendeu todos os aspectos até aqui é melhor você seguir o curso e continuar tocando barco e aí você revê depois você vai entender muito melhor a contabilidade é assim estuda uma primeira vez e a segunda vez que você estudar vai ficar tudo mais claro essa parte aqui de lançamento é para nivelar beleza então vamos lá questão 32 auditor CFAZDF 2020 determinada entidade contratou dois funcionários para a área de vendas no primeiro dia do mês no dia 15 do referido mês esses dois funcionários receberam adiantamentos correspondentes a 30% dos salários a que tinham direito no mês o restante foi pago no quinto dia útil do mês subsequente jogue o item a seguir o adiantamento pago ao funcionário no dia 15 do referido mês são considerados fatos modificativos porque reduzem o ativo saída de caixa e reduzem o patrimônio reconhecimento de receita então adiantamento o que eu disse a vocês o adiantamento você faz o que no adiantamento você vai lançar adiantamento de salários que é um ativo e crédito caixa ativo portanto você adiantou 30% vamos supor que é 3 mil que eles ganham 10 mil e aí você vai ter um direito que é o direito que eles trabalham e vai sair dinheiro do caixa portanto esse fato é modificativo ou permutativo esse fato ele é um fato permutativo o adiantamento é um fato permutativo aí quando ele trabalhar aí sim você vai baixar esse adiantamento e vai reconhecer uma despesa aí sim será um fato modificativo mas enquanto você fez o adiantamento esse fato é simplesmente um fato permutativo beleza? vamos lá o registro do adiantamento de salários ocorre somente na data de quitação da despesa do salário e não na data do adiantamento opa errado errado então são dois lançamentos no adiantamento você faz um lançamento tá você faz um lançamento e na hora que o funcionário quita cumpre com a condição na hora que o funcionário trabalha você faz outro lançamento portanto item errado beleza? questão 34 a apropriação da folha de pagamento deve ocorrer ao final do mês em que se incorreu a despesa até aqui beleza o pagamento da folha no mês subsequente proporciona um decréscimo ao disponível e ao passivo circulante caso exista pagamento antecipado de salários o contabilista deve registrar no momento da antecipação o débito na despesa de salário e o crédito no disponível então vamos dar uma olhada pessoal olha só aqui o que que tá acontecendo aqui a apropriação do pagamento deve ocorrer no final do mês em que se incorreu a despesa ok o pagamento da folha no mês subsequente proporciona um decréscimo ao disponível e ao passivo circulante o pagamento da folha no mês subsequente portanto quando você tem a despesa a folha de pagamento você lança a despesa você vai fazer isso aqui ó despesa de salário salário a pagar tá então isso aqui é no final do mês despesa de salário salário a pagar aí o pagamento da folha no mês subsequente vamos mudar de cor você vai fazer isso aqui diminui o caixa porque você tá pagando e zera salário a pagar tá então o pagamento da folha no mês subsequente proporciona um decréscimo ao disponível beleza diminui o caixa porque você pagou e o passivo circulante também diminui o passivo circulante porque você pagou caso exista pagamento antecipado de salários o contabilista deve registrar no momento da antecipação o débito na despesa de salários e o crédito no disponível errado porque quando você antecipa você vai lançar aqui adiantamento de salários que é uma conta do ativo e aqui vai lançar a conta caixa que também é uma conta do ativo tá a despesa é só quando esse funcionário ele trabalha beleza a despesa portanto é só quando esse funcionário ele trabalha agora o próximo lançamento e é o acho que esse penúltimo lançamento da nossa aula ele é o seguinte você liquidou uma dívida com o desconto que foi concedido pela empresa beleza liquidou uma dívida com o desconto concedido pela empresa olha só você liquidou a obrigação de 50 mil com o desconto de 10% pelo pagamento antecipado esse pagamento antecipado é um desconto condicional ou incondicional é um desconto condicional ou financeiro beleza como é que você vai registrar isso aqui olha só o que que você possui nessa situação vamos ver você tem aqui a conta clientes que é uma conta do ativo que está registrada com valor de 50 mil só que nesse caso ele teve um desconto de 10% pelo pagamento antecipado então qual foi o desconto que ele obteve o desconto foi de 5 mil portanto quando esse cliente chegar e liquidar a obrigação que ele tem que liquidar quanto que vai entrar no caixa da sua empresa no caixa da sua empresa vai entrar o valor de 45 mil beleza então você vai lançar aqui débito caixa 45 mil só que você vai dar baixa nos 50 mil ou somente em 45 mil aqui na sua conta clientes ora se você baixar só 45 vai sobrar 5 no saldo da conta clientes o cliente ainda vai dever 5 ou isso é o desconto isso é o desconto portanto você vai ter que lançar aqui na conta clientes 50 mil você vai baixar tudo aqui você vai baixar esse valor por completo então você vai acreditar que clientes 50 mil tá e agora fechou esse método das partidas dobradas não fechou porque está faltando o que está faltando uma conta que é os descontos concedidos a débito isso aqui é uma despesa financeira no valor de 5 mil tá então é uma conta de resultado lembrando que esse fato é um fato misto diminutivo beleza por que que é um desconto concedido na despesa financeira porque você já tinha um direito lá de 50 mil no seu ativo só que você não vai receber os 50 mil você teve então entre aspas uma perda de 5 mil reais por isso é uma despesa beleza olha só considerando que uma instituição educacional privada emita os boletos de cobrança da mensalidade com oferta de um desconto de 5% se o cliente estudante ou responsável realizar o pagamento até 5 dias antes do vencimento e que uma mensalidade no valor de 500 com vencimento para 15 do 12 tenha recebido tenha sido recebida em 1 do 12 assinale a opção que corresponde ao correto lançamento contábil dessa operação pela referida instituição educacional tá bom então 5% de 500 reais é 25 se você pagou 5 dias antes você pagou 15 dias antes você vai ter o desconto então você tem um valor de 500 dessa mensalidade com o desconto o desconto tendo um valor de 25 o valor pago portanto é 475 beleza então você vai ter que procurar o caixa a opção que entrou 475 na débito na débito caixa ou bancos não é mesmo você vai ter que procurar por aí se não tiver 475 entrando no caixa ou no banco a alternativa já está errada porque você recebeu somente 475 essa instituição educacional então a letra A fala que caixa foi no valor de 500 tá fora a letra B fala que caixa foi no valor de 475 isso aqui pode ser a letra C fala que caixa foi no valor de 500 tá errado a letra D fala que caixa o débito ali no valor de 475 pode ser e a letra E fala que caixa também foi no valor de 475 isso aí pode ser beleza então olha só e qual é a diferença aqui o que que está acontecendo quando você fez esse desconto o que que você vai lançar aqui você possuía lá a conta mensalidades a receber essa conta tinha um saldo de 500 tá bom só que você não recebeu 500 você recebeu no caixa ou no banco 475 então você vai lançar aqui débito caixa 475 a sua conta mensalidade a receber você vai baixar 500 ou 475 vai sobrar um saldo pro cliente pagar ou foi desconto foi desconto então mensalidade a receber você baixa 500 então aqui ativo aqui ativo e o que que está faltando para fechar esse lançamento está faltando o valor do desconto esse é um desconto concedido é uma despesa financeira para essa instituição no valor no valor de 25 ela esperava receber 500 mas só recebeu 475 portanto ela tem uma despesa financeira no valor de 25 que é uma despesa por conta do desconto condicional então fica débito caixa 475 débito despesa financeira 25 crédito mensalidade a receber 500 vamos lá letra B está errado porque está falando que o desconto financeiro é no ativo circulante letra D desconto financeiro no resultado de 25 está correto mensalidade a receber 500 gabarito e a letra E está errada porque está falando que o desconto financeiro é no passivo circulante beleza portanto gabarito letra D os juros decorrentes de pagamento em atraso relativo a compra de mercadoria são registrados na contabilidade do fornecedor em conta representativa de receita financeira com contrapartida na conta clientes então vamos lá olha só os juros decorrentes de pagamento em atraso e relativo a compra de mercadorias na na contabilidade do fornecedor tá bom então não quer saber na contabilidade do cliente mas está falando na contabilidade do fornecedor vamos ver aqui então o fornecedor ele tem aqui o que ó tem aqui a conta clientes vamos supor aqui 50 mil tá ele recebeu em atraso então vai lançar aqui vamos supor que ele recebeu juros de 5 mil você vai lançar aqui então conta caixa 55 porque entrou 50 mil que você possuía mais 5 mil de juros tá a conta clientes você vai baixar os 50 mil fechou esse lançamento ó débito caixa aumentando caixa em 55 crédito clientes diminuindo a obrigação que o cliente possuía no valor de 50 e aqui o que que tá faltando 5 mil de juros esses juros para o fornecedor que tá recebendo são juros ativos né ou seja é uma receita financeira no valor de 5 mil portanto você vai lançar aqui juros no valor de 5 mil então ó os juros decorrente do pagamento em atraso em relativo a compra de mercadoria são registrados na contabilidade do fornecedor em conta representativa de receita financeira ok em contrapartida na conta clientes não a contrapartida não é na conta clientes a contrapartida é na conta caixa portanto esse item tá errado porque esse 5 mil entra aqui e aqui beleza portanto item errado é mais uma questão questão que diz o seguinte essa questão fala em virtude do recebimento com acréscimo pelo atraso de duplicata de vencida deve ser feito corretamente o seguinte lançamento então você tá recebendo vamos lá você tem aqui conta duplicatas a receber ou duplicatas vai ser um nome assim tá 50 vamos dar o mesmo exemplo aí você recebeu com juros né a questão nem falou que tinha juros né mas deveria ter falado mais um falou ah falou com acréscimo pelo atraso beleza então tá aqui você recebeu 55 você recebeu 5 mil de juros você vai lançar aqui banco ou caixa né no valor de 55 5 porque você recebeu 50 que tinha mais 5 mil de juros você vai baixar esse valor aqui do seu direito porque ele não vai existir mais e você vai lançar aqui receita de juros ou juros ativos no valor de 5 mil beleza o que acontece portanto débito bancos 55 crédito clientes que era o valor de 50 que é o valor original que você receberia caso tivesse sido no prazo e crédito juros ativos no valor de 5 mil vamos ver então olha só o gabarito é acredita-se duplicata e juros passivos não é juros ativos porque você está recebendo debita-se bancos ok acredita-se duplicatas a pagar não porque é uma duplicata que você tem direito a receber acredita-se banco não debita-se banco porque o banco está aumentando letra D debita-se banco e acredita-se duplicatas e juros ativos gabarito letra E acredita-se duplicatas a pagar e debita-se bancos conta movimento e juros ativos não é duplicata a pagar próxima a aquisição de mercadoria para revenda a prazo proporciona a crescima ao ativo circulante e ao passivo no momento da venda das mercadorias em estoques a empresa pode conceder desconto assim o desconto financeiro advindo da negociação entre comprador e vendedor ocorre no momento da venda das mercadorias e é caracterizado como incondicional pessoal esse item está errado o desconto financeiro ele não é chamado de desconto incondicional o desconto financeiro ele é desconto condicional então o desconto financeiro não é na negociação entre comprador e vendedor o desconto financeiro ele ocorre caso você venha pagar antecipadamente esse desconto que é concedido no momento da venda ele é chamado de desconto comercial tá e não de desconto financeiro então se fosse assim a alternativa estaria perfeita ficaria aquisição de mercadorias para revenda prazo proporciona acréscimo ao ativo e ao passivo ao ativo circulante ao passivo beleza aumento ativo porque está entrando mercadoria aumento passivo por conta do aumento de fornecedores no momento da venda das mercadorias em estoque a empresa pode conceder desconto beleza assim o desconto comercial adivino da negociação entre comprador e vendedor ocorre no momento das vendas da mercadoria e é caracterizado como incondicional então se tivesse escrito comercial estaria perfeito mas como está escrito financeiro esse item ele está errado o SESP gosta bastante desse assunto tá e pra encerrar o que você precisa saber o último lançamento é o reconhecimento dos dividendos beleza o que você precisa saber aqui existe uma distinção entre salários dividendos e participações estatutárias beleza o salário é aquilo que você deve aos empregados da companhia que é quem trabalha lá pra você normalmente beleza os dividendos é a parte do lucro que vai para os acionistas para os sócios da companhia e participação estatutária é participação nos lucros que podem ser dados a algumas pessoas como por exemplo administradores empregados debenturistas e assim por diante tá então salário é o que é devido ao empregado dividendo é a parte do lucro que é devido aos sócios aos acionistas e participação estatutária são as participações que você tem ali eventualmente dos administradores dos empregados por exemplo a Petrobras tem lá um plano que os seus empregados recebem as suas participações no lucro não sei se acabou falando estava meio em cheque esses tempos e o que acontece então aqui o dividendo ele não é uma despesa na DRE o que eu quero que você saiba aqui por enquanto é o seguinte que a DRE ela evidencia o lucro ou prejuízo do exercício e isso é transferido para o balanço patrimonial no PL ok e aqui no PL é que você vai reconhecer os seus dividendos então o que acontece quando você apurou o lucro ou prejuízo na DRE você transfere isso para o patrimônio líquido ali do patrimônio líquido é o que vai ocorrer a distribuição dos dividendos então vamos supor que você teve um lucro no exercício e isso aqui vai ficar no seu PL uma conta chamada lucros acumulados até que seja destinado isso vai ser explicado também posteriormente vai ficar no valor de 10 mil você teve 10 mil reais de lucro e você vai destinar 100% para o pagamento de dividendos então os salários eles foram pagos antes aqui na DRE as participações estatutárias elas foram pagas antes aqui na DRE então você na DRE teve um lucro de 10 mil você transferiu isso para o seu PL no valor de 10 mil aqui e aqui agora você vai transferir isso para o pagamento dos sócios através dos dividendos então você vai diminuir aqui a sua conta lucros acumulados vai diminuir o seu PL e vai abrir aqui a conta dividendos a pagar que é uma conta do passivo valor de 10 mil beleza então vejam quando você vai receber esses dividendos isso diminui o valor do PL por isso que as pessoas acham que quando vai receber dividendos dos seus investimentos isso é mágica mas não é o dividendo quando ele é pago por uma empresa então você vai receber o dividendo do Itaú do Bradesco isso é descontado do valor da ação porque o PL da companhia naquele momento está diminuindo você pode pegar o momento em que a ação vai negociar com direito ao dividendo e sem direito ao dividendo então vamos supor a ação ela vale hoje 25 quando a companhia paga o dividendo de um real vamos supor automaticamente a bolsa de valores ela diminui o valor ali do da ação para 24 por quê? porque isso é descontado então dividendo não é um presente dividendo diminui o capital próprio da companhia e vai lá para o passivo beleza? então essa aula ficou um pouco maior mas nós encerramos essa parte de lançamentos contábeis básicos ao longo do curso a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso aqui mas caso você tenha tido dificuldade volta para que você possa rever essa aula mais algumas vezes e se você não entendeu algum ponto não precisa se preocupar tanto porque a gente vai continuar fazendo várias questões e falando sobre esses pontos aqui apenas para você ter uma noção mais inicial dessa matéria beleza? então é isso aí fiquem com Deus um abraço e até a próxima tchau